Fala rapaziada, seja bem-vindo a mais um videozinho do canal Bocão GFM 001. Galera, e hoje é dia de resultado, hein? Tu gravando esse vídeo aqui no sábado, dia 11. Graças a Deus, todas as cotas esgotadas. Desejo a boa sorte a cada um inscrito do canal e seguidor do Instagram, que comprou a ação dele, que agora vai vir pedrada hoje, hein? E eu vou fazer uma ação depois desse gol, vou fazer uma ação de outra coisa, que não é carro, nem moto. Vou fazer uma coisa diferente, significado aí de caminhão. Não fiz ainda e vou fazer essa açãozinha. Enquanto isso, galera, tá chegando umas rodas novas pro Jetta. O pessoal viu aí, lembra aí, que eu sorteei esse carro dia 31 de dezembro. Só que era o carro ou Pix. E a pessoa, a ganhadora tá salva até hoje, lá no feed do meu Instagram, pegou o Pix. Porém, cada vez que a gente faz uma ação e o carro sobra, a gente fica com o carro pra trás, né? Aí tem que procurar vender o carro. Postei que eu ia vender o carro, muita gente me mandando aí, queria ganhar esse carro. Era o sonho dela, realmente, a barca mais doida que eu tive até hoje, não tenho o que falar. E aí eu resolvi fazer de novo, porém, tô mudando algumas coisas. Eu coloquei Difusor e Dom Pipe, Capanema, posta pra nós, é arroba o Capanema, quem quiser, tiver vontade aí de colocar no seu carro. Ele envia pra todo o Brasil, já pronto, pro seu carro. É só você levar em qualquer mecânica e instala. Já vem prontinho, só tirar os parafusos, tirar os original e colocar aí. Doido, doido, doido. Comprei outro jogo de roda, depois eu vou gravar pra vocês, pra colocar nele. Porém, eu vou deixar essas rodas aqui também, se o ganhador depois escolher com essas rodas, a gente vai entregar com essas rodas. Vou, galera, igual eu fiz na S10, depois eu vou gravar a S10 pra vocês. Vou pintar as colunas dele, que é branca, aqui, aqui, e o teto de preto, igual eu fiz da S10. Porque o interior dele, daqui pra baixo, é preto. Daqui pra cima, é branco, né? Aí. O teto é branco e as colunas são brancas, né? Se liga. Vou pintar todo de preto por dentro, fica muito bacana. Igual tem muitos carros hoje, Dodge Ram. Quando ela é a Black, ela vem toda preta. Não me diga. Quando é a Night, né? A Hilux vem toda preta, algumas estradinhas. Muitos carros hoje já vêm com o interior todo preto. Eu ia fazer do Golf também, só porque a gente já decidiu no final e o cara tá meio roiado de serviço. Não deu. Então eu vou trocar as rodas dele, pintar o interior de preto. E as rodas, as pessoas depois tem a opção de escolher qual roda. Coloquei Don Pipe, difusor. E tô esperando em Jadios eu, São Pedro, passar aqui na cidade que nós vamos fazer stage nele. O barulho é um dia, ficou muito doido, mas depois que chipa, fica mais top ainda. Alô, galera? Eu vou postar pra vocês aí. Hoje eu vou dar um rolezinho de fusca com o meu pai. Vou lá levar o fusca pra ele ver como é que ficou. E vou mostrar tudo pra vocês aí. Então, pra quem não é inscrito no canal e tá chegando agora, já se inscreve agora. Curte, compartilha com seus amigos aí. Tamo junto. Você vai subindo aí em cima pra você voltar descendo? Vem, né cara, porque vai correndo. Ah? Vem, vai funcionar mesmo. Ó, o cara errando marcha do lado aí. Funcionou, funcionou o teu posto. Depois o pessoal me pergunta de onde que é que eu aprendi a correr. É do carro aí. É do carro? Pai de caminhão, gostava de pegar, bater pega com caminhonete. Tô mentindo? Quando era mais novo. Hã? Quando era mais novo, como se... Quando vem. Ah, ô ferramenta aí. Vamos embora aí pra você ver. Puxando lisinho. Anda liso. O primeiro bicho que já tá corretendo, né? Tchau, tchau. Olha lá, galera, ó. O Pascal. Você me manda alinhar aí, ó. Não. Vai dar. Puxando de quem? Vai dar certo, senhor. Vai. Vai lá pra maiguinha. Vai, cadê o radar? Lá em cima. Vamos dizer que ele tem que correr aqui, porque tem um radar aqui perto. Aí que é o radar, ó. Não pode tomar a boca, não. Ó, a ferramenta. Vamos passar aí, senhor. Crossfox. Não aguenta nós, não. Lá. Vai pra você ver. Tomou uma taca, não tomou? Tomou uma taca. O que é isso? Onde ele não tá dando tiro, não vai outra. Ô, Carla. Se joga. Você casou dentro de um desse aqui, né? Foi. Não, você casou na igreja. Você foi pro casamento de um desse aqui, que tem uma foto só de minha mãe beijando aqui, vendo um teto desse aqui, assim, ó. Hã? Na época era pra onde? Na época você não tinha cabelo branco, né? Na época quem tinha um fusquinha tinha um carro. Hoje também. Hoje quem tem um fusquinha é melhor que é um carro, que é a realidade. Quem tem uns desse aqui arrumadinho. Colocar uma sonzeira agora pra fazer tum-tum-tum. E você reparou que parou de feter gasolina? Parou. Hã? Feter gasolina não. Parou de feter gasolina. O dia que eu vim do pé, ó, eu vim tonto. Hoje eu não fui ver, eu não caio. Porque só a mãe foi. Eu falei, ah, eu já fetei gasolina e ela tá fraca. Tá melhorando agora, maninha. Olha pra você ver, só. Vai pro ladão quebra-mola. Maci. É mais assim que esses carros novos. Os carros primeiros eram assim mesmo. Olha pra você ver. Os carros primeiros eram assim mesmo. Lá na frene. Ficou gostosinho? Só tem que mandar a linha aí. Só não dá pra ver. Essa plantinha chega pra trás, meu filho. Mas ela tá quase perto aqui, ó. Os outros não tá aqui atrás, não, mano. Então pronto, né? Depois tem que chegar o tríder pra trás. Você foi nascer petitinho, mas seu menino nasceu grano? Não, é que até atrás do perroio aqui. É, mas tá três, quatro dedos, ó. É, mano. Pô, cheio de manhã, não, cara. Assim mesmo. Ó, duas pedaladas na embreagem? É, uai. Hã? Esses motoristas, cabeça branca, é assim mesmo. É, uai. Ih, olha lá, blitz. Ih, né, não pode ir pra trás? É do lado de lá, vamos dar a volta no anel. Uai, você tá tudo certo, aí. Mudou seis cintos, poxa. Ah, vamos passar seis cintos mesmo? Não, vamos com cinco. Vamos passar seis cintos, ó. Não, senhor, vamos com cinco. Ih, ó. Vamos passar na blitz, seis cintos. Pode ir. Olha lá, ó. Olha lá. Não vai botar, não, ó. Vai se não, senhor. Olha lá. Vai me atar de nós. Vai. Hã? Não com cinco. Aí, ó, não vai botar, não. Vai se não. Vai lá na blitz, ó. Olha lá. Buzinadinha pros guardas. Viu? Passando a blitz sem cintos e buzinando ainda. É doido. E agora vai voltar do lado de lá? Nem. Tem que dar a volta no anel, mano. Deixa eu pegar a água e a mistura. Então, mano. Você é doido. Vai sair no vídeo do canal, ó. Desce ele pra lá. Não vai ser a D20. Hã? Não, pode colar o KM. Só vou trancar a porta, né? Você não botou o negócio lá, mano? Não, mas eu vim nele. Você joga. Você tem que ver o motor dele pra você ver. Os carros aí não vai deixar ela correr, não. Volta passando. É doido, ué. Vai dar certo. Ó, ferramenta. Poder lá na fazenda. Hã? Poder lá na fazenda. Poder lá na fazenda. Poder lá na fazenda. Pode ir, ué. Agora é caro de viajar mesmo. A chuva lá, ó. O negócio choveu uns 70 milímetros hoje. Vai, galera. Tá de 100 por hora. Tem jeito ali. Os carros não deixam. Não deixam nós botar, né, pai? Não deixam. Pesca farol no fundo desse vecto aí que ele não vai entender nada. Ó, 100zão. Vai dar certo. Aí, ó. Vai, senhor. Aí, ó. Pode dar o pé no trem agora. Aí. Acelera, ó. Oxe. Aí, já dá tempo. Tá vendo, nós estamos lá de lado de lá, ó. Vai, tá, mãe. Vai, tá, mãe. Vai, tá, mãe. Vai, tá, mãe. Hã? Não, ué. É, ó. 100zão por hora. O couro comendo. Agora o aninho vai dar, velho. Hã? Agora o aninho vai dar para não descapar a marcha. Tá vendo? Não, mas mandamos arrumar bem arrumado agora, né? Sim. Fica ligado lá para você botar, ó. Aí, ó. Aí, gente, vai botar a marcha. Joga espumado. Aô, meu Deus. Não dizer, não tem isso que vai passar, não, mas, meu Deus. Tá chegando a azulona para nós dar uma volta aí, ó. Fala. As canhas. Chega hoje. Ó, tem que frear para passar no radar. Tá aqui, ó. Não, mas quem já veio até aqui, dá a volta no anel, bora. Se precisar do outro, puxa aqui. Acabou. Acabou. Acho que não. Hã? Acho que não. Vamos ver se vai dar para você dar uma taca nesse povo aí agora. Espera que vai dar certo. Não, pô. Não botou o GM no bosquinho. Não, pô. Ela anda de 100m assim, hein, assim, sem pingar o pé, né? Eu sou e você não tem. Então? Tá, ó. Anda de 100 Eita, carro doido Fala que esse tanque que você busca anda Vem de anidiação de 1.600 1.600? É a anidiação Tem força mesmo Anda de sair no carro sem botar o pé Olha aí galera Papai deu um rolezinho de fusca Mostrando esse vídeo aqui, já mostrei em algum Como que ficou a interna dele Cambrozinho, só esse trenzinho de plástico aqui galera Isso é de plástico, foi mais de 500 contas Vou falar um negócio para vocês Isso aqui é por causa da história Mas reformar um fusca fica mais caro que um carnovo Eu comprei esses bancos aqui O banco velho galera, tudo na ferrugem, tudo rasgado Teve gente que me pediu 4 mil reais Nos bancos, aí eu comprei um cara que estava jogado ali No fundo ali, usei as ferragens Os trilhos Mandei colocar toda espuma nova E os couro no ovo, o volante foi o Tadeu É de patrocínio que me deu Aí eu comprei aquele miolinho, tinha um fusca lá Tá aí galera Melhor do que um chip Olha o motorzinho dele que ficou Se liga E é isso aí, então tá aí A gente vai levar ele depois para mostrar para o meu vô Vou mostrar para vocês Agradecer mais uma vez meu parceiro Chiquinho Barros Posta para nós a roupa dele aí Que foi um dos principais aí Desse projeto nosso Não só esse, mas vários outros Chevette Fiorino F250 Fora alguns Serviços que ele fez para mim E alguns carros Dia mesmo que eu comprei esse carro O cara estava negociando com ele na sexta Só que a gente deixou para fechar na segunda e no sábado Um andarilho de rua foi lá e arranhou esse carro galera Ficou no osso Tá vendo? Além da gente reformar a porta Levei para ele e falou Não, vou só pincelar, lixar e polir Que é melhor que tirar o original desse carro Não dá para ver Só quando chega a pé Mas eu mostro tudo para vocês Mas isso aí não estava comigo Já peguei o carro com arranhado Galera, então é isso aí Agradecer a cada um Dê seu comentário Já compartilha com os amigos Se inscreve no canal Dá seu likezinho Dê seu comentário aí galera Se fosse você fazer uma surpresa dessa para o seu pai e para o seu avô O que você acharia? O que você achou da minha atitude? E me fala aí Meu pai sabe que se fosse depender do pai O pai iria ver esse vídeo Ele tinha vendido esse carro E eu falei com ele que a gente não precisava de dinheiro A gente não precisava disso E eu preferia A gente reformar esse carro E guardar ele Para a história das nossas vidas É isso aí então Tá aí Vocês viram o sorriso dele no meio do vídeo Ele é meio doido igual eu Acelera com os dois pés Ele é das antigas né Duas debreadas na embreagem Então tá aí galera Não tem preço Não tem ano Não tem valor para os outros Mas para a gente tem demais É igual eu falei para vocês Isso aqui para mim vale mais Do que os outros aqui que estão na garagem Porque tem uma recordação muito forte Isso aqui a gente sabe que a gente vai usar Com o tempo Desfaz Compra outra nova e pronto Esse aqui não Esse aqui não tem dinheiro que pague Falou galera Então é isso aí Agradecer cada um que viu o videozinho até o final Papai do céu posso abençoar vocês Tomara que seja um inscrito Um seguidor meu de Instagram Que eu vou ligar hoje na live ao vivo E que fique muito feliz De estar ganhando esse prêmio aí Papai do céu abençoa Falou Marcha e vamos para o próximo projeto Vou colocar a próxima ação para vocês Um trenzinho bem baratinho E bem top que a galera estava me pedindo muito Não é automóvel Nem celular Uma coisa diferente Até o próximo vídeo Tamo junto Tchau